Quando iniciou o filme, eu estava desmotivada, sem fé e sequer acreditava em Deus. Havia acontecido de mim que eu não me escutava mais. Já no primeiro vídeo, eu notei a minha esperança, a fé brotando dentro do meu peito. Estou hoje no terceiro e já sinto uma paz, uma vida inacreditável. Uau, que lindo! Porque acontece assim, imagina, 30 mil depoimentos, né gente? E tem cada depoimento que nós choramos ao ouvir. Pessoas que falam, Elaine, 60 anos de vida, 40 anos de vida, nunca ouvi isso. Assim, tudo isso que está acontecendo na tua vida, desde que começou o Holocine, imagina a holococriação mesmo, né? Sempre esteve ao teu redor, sempre esteve no teu campo eletromagnético. Sempre esteve ali ao teu redor, mas você não consegue acessar. Porque você não sintoniza, porque a tua frequência está baixa. Então, como a tua frequência está na escassez, está na reclamação, na vitimização, no coitadinho, no miserável, você só vai sintonizar as realidades de miséria, as realidades de escassez, as realidades que justifiquem, que ancoram, que possam confirmar aquilo que você está realmente vibrando. Então, o Holocine, ele foi te mostrando de uma forma rápida, né? Como que funciona o teu cérebro, como que funcionam as tuas emoções, como que funciona, como que funciona as leis do universo. Eu tenho um depoimento aqui, deixa eu ver se eu acho. Porque assim, ó, até porque vai entrar com o que eu ia falar agora. Deixa eu ver aqui, eu acabei de ver ele. Aqui, ó, olha só. Elaine, eu sou espírita kardecista, e as suas palavras se encaixam perfeitamente com todo aprendizado que tive até hoje. As suas técnicas vão além, são muito eficazes. Gratidão por tudo, eu nunca pensei que fosse assistir um vídeo, acompanhar alguém e ser fã de alguém como você, com o conteúdo que você fala. Por que eu falei o depoimento dele? Porque eu nem sei o que é espírito kardecista. Eu imagino o que que seja, né? Mas eu não tenho religião. E o Holocine não fala de religião. O Holocine fala de criação da realidade, né? Então, eu não sei qual a tua religião, talvez você seja espírita kardecista, eu não sou. Talvez você seja católico, eu também não sou. Talvez você seja ateu, tá tudo bem, eu também não sou. Na verdade, a minha religião é amor. Quando você entende o que são as religiões, qual é teu lugar no mundo, do que o mundo é feito, você é espiritualista. Todas as religiões se resumem a uma palavra. Todas! Se você resumisse todas as religiões em uma palavra, qual seria? Porque a gente pode resumir em mais, né? Nem tem como resumir numa. Mas se eu fosse escolher uma pra resumir, que resumo seria amor? Se fosse duas, perdão. Se fosse três, gratidão. Se fosse quatro, fez sentido? Fez sentido? É isso que você tá aprendendo. Não importa qual a tua religião. Não adianta você ir na igreja todos os dias, achar, ah, mas eu não sei o quê. E ficar aí falando mal dos outros. E ficar aí se desprezando. Ficar aí mentindo pra você, abrindo mão dos teus sonhos. E você acha bonito dizer que você vai na igreja, que você é religioso? Você vai ter vergonha na cara. Porque não tem nada de bonito nisso. Bonito é você se amar. Porque existe uma centelha divina dentro de você. É você amar o próximo. É você ser grato pela comida que você tem. É você perdoar as pessoas por entender que todos nós somos um. É você amar o teu, teu, seja ele quem for. Se o nome dele é Deus, se o nome dele é Jesus, se o nome dele é Alá. Se o nome dele é Buda. Se o nome dele é você. Porque se o ateu não acredita em Deus, em quem que ele acredita? Em ninguém. Mentira! O ateu acredita nele. O que você precisa pra acreditar teu sonho? Eu só preciso de mim. Então você acredita em você. Então quem é teu Deus? Tu. Então você acredita em algo. E tá tudo certo. Fez sentido? Quem é o Deus pro ateu? Ele ou ele não acredita nele? Claro, ele acha que é só ele. E tá tudo certo. Ele está certo. Você acredita em quem? Você está certo. Eu acredito em quem? Eu estou certa. Fez sentido? Então é nesse ponto que nós estamos entrando. O Alocim é espiritualidade. E você? Você está salvando a tua vida. A cada vídeo que você está assistindo, você está mudando. Inclusive a gente tem aqui um depoimento da Sabrina. Olha, Elaine, você está salvando a minha vida. A cada vídeo... Olha só que legal. A cada vídeo que eu assisto, eu aprendo mais. Eu vou sentindo tudo aquilo que você ensina. Eu olho pra trás e eu vejo que realmente eu co-criei tudo isso. Eu co-criei inclusive você. Eu sou encantada. Ainda tenho muita dificuldade com as técnicas de visualização. Porque ela não sabe o processo, né? Mas eu sou muito grata. Eu sou o Alucet com certeza. E já quero fazer a minha inscrição. Que lindo. Muito legal. Eu sou o Alucet com 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 o Alucet